Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Guia de Classe do Rainbow Six Esses vídeos que me assustam muito de gravar porque são realmente muito difíceis Mas eu acho que ajudam muito aqueles que tão começando, aqueles que tão na dúvida se compram numa classe Ou aquela classe que você quer jogar pra completar o time dos seus amigos e você não sabe jogar Enfim, esse vídeo aqui serve exatamente pra que eu traga um pouquinho de conteúdo sobre o Rainbow Six Sede pra poder ensinar algumas coisinhas das poucas que eu sei, né? Não só, ah Patif, você não é pro play, mas é o que você tem pra hoje, amigo Então se contente, tá bom? Vamos lá, gente Da última vez que a gente fez o vídeo foi de Thatcher, se você não viu, entra aí no canal Ou procura Guia de Thatcher, é o primeiro que aparece no YouTube Fazer o quê? E foi um guia realmente bem legal E hoje a gente vai aprender um outro ofensivo Tá pra jogar melhor defensivamente, mas eu vou ensinar outro pra vocês ofensivo Que é o Bucky Porque o Bucky, porque o Bucky, poucas pessoas jogam com o Bucky É uma classe muito legal, ele já vem desbloqueado se você comprar o Season Pass Então acho que são vários motivos que nos fazem crer aí que o Bucky é uma boa opção de classe Pra você aprender a jogar aí nesse começo de vida no Rainbow Six City Beleza? No começo, no meio, no fim, é muito legal Tá? O Bucky, o Bucky é um personagem que tem dois de armadura e dois de velocidade Como vocês vão ver por aqui, dois de blindagem, né? Que eles chamam de dois de velocidade Isso faz dele um personagem muito versátil, tá? E versátil vocês realmente vão ver que ele é o tipo de cara que consegue fazer confrontos Curto combate, médio, curto, médio e longo, longa distância, né? Essa que é a palavra Enfim, loadout do Bucky, vamos lá O Bucky tem duas armas A C-8, a SFW e a C-AMRS A C-8 é uma metralhadora Ok, um rifle de assalto A C-AMRS é um rifle de atirador de elite Ou seja, ela atira de um em um tiro Como a repetição legal é pá, pá, pá Mas é de um em um tiro O recuo dela é realmente muito bom Você vai ter aqui Como normalmente você vai jogar sozinho Você vai tentar buscar variedade nas duas armas Nessa arma aqui você vai colocar a sua mira É... A mira reflexo Como é que é o nome? A holográfica Tá? Não é reflexo, é holográfica Por quê? Porque ela vai segurar um pouco o recuo dessa arma Que é realmente muito forte Tá? A arma é um pouco descontrolada Ninguém gosta do recuo dessa arma Então você tenta colocar uma mira holográfica nela Pra ela tremer menos Pra você ter combates médio, curta distância Tá? Esse é o principal motivo Aqui você vai colocar o compensador Que é pra adicionar um pouquinho de distância De qualquer maneira Tá? Em questão de recuo ele E o Quarta Chimas vão ser praticamente a mesma coisa Só que o Quarta Chimas vai tirar o brilhinho dela Que na real foda-se Porque normalmente você vai estar perto O cara vai te ver chegando Então o ideal É que você use o compensador mesmo Tá bom? Compensador e mineralográfica Você não vai colocar laser por razões óbvias E agora vamos para a CIMRS Tá? Com essa arma sim Você vai colocar uma mirakog Porque cada tiro você vai conseguir recuperar a estabilidade O tiro dela é bem forte Não é tão forte quanto um glasso, obviamente É um pouco mais fraco Até que a arma da Twitch Mas ainda assim é uma arma bem legal Você vai colocar nela sim O Quarta Chama Pra você evitar chamar a atenção de distância Também porque não faz sentido você colocar o compensador Numa arma que já vai atirar um pouco mais distante Você não vai colocar laser Porque você vai atirar a distância sempre mirando E embaixo das duas armas Sempre vai vir a 12 Embutida Sobre equipamento dele Quando você for jogar sozinho Você vai buscar usar a carga de demolição Pra você não ficar preso pra fora de lugar nenhum Se você for jogar com a sua equipe Você com certeza vai jogar com a Granator Doante Porque a 12 dele serve pra quebrar portas e paredes Então não faz sentido você ficar gastando slot com o Bridge Charge Eu vou procurar partidas Eu vou filmar rounds apenas de Buck Vocês praticamente tem 6 rounds seguidos E eu trago pra vocês Como você vai se movimentar Em alguns mapas Dependendo de cada uma das situações Beleza? Então é isso aí Eu volto quando eu encontrar Alguma partida É nóis Galera, mais uma rodadinha aqui então De Buck Só vamos, fi Eu acho que talvez Eu vou entrar por aqui Por aqui mesmo que eu quero entrar Tem que tomar cuidado pros caras não marotarem Então o que a gente vai fazer aqui Vai ser chegar mais ou menos aqui na pontinha E dar aquela dronada marota É lógico, né? Sem ser burro Tem arame aqui Seria uma boa derrubar isso aqui E tem essa parede aqui Que é bem bacana A gente se liga o que dá pra fazer com o Buck E isso é bem legal Bom Então o Crowley já foi e já quebrou O Exxon Solo tá na frente A gente vai mandar isso aqui, ó Pô, por que que não abriu, velho? Caraca Viram aqui? Esquema isso aqui Agora, antes de começar a quebrar isso aqui A gente vai fazer o seguinte, ó Não Caraca, velho Se o amigo não tivesse quebrado aí Talvez a gente tivesse tomado menos dano nessa brincadeira Mas tudo bem Tá dando certo ainda Vamos lá Com cuidado A gente vai pular aqui Beleza Pegaram esse cara aqui Boa, garoto Mano Mano, se esse cara não tivesse pego Eu tinha escutado o passo A gente ia quebrar a parede direto Com um tiro no maluco, mano Aí que é a coisa mais legal De se fazer com o Buck Bom, é agora, né A gente já sabe por onde os caras vão vir Ele plantou Os caras devem vir dali Eu vou ficar aqui escondidinho Aqui atrás O Han Solo tá indo pra cima Com o escudão Tá mandando bem na estratégia A gente acabou tomando um C4 No pé ali Mas ganhamos Essa rodada Deu pra você ver bem como o Buck A gente fez uma porta com ele E se o maluco não tivesse Mandado aquela marretada Aceleradíssima ali A gente teria derrubado um cara E a parede ao mesmo tempo Muito divertido Vamos Que ainda tem mais, manos É o seguinte Esse mapa aqui Ele é bom Pra você usar o Buck Principalmente porque você consegue Fazer muito killing hole Antes de entrar na sala São várias salinhas Todas com parede de madeira Você consegue fazer um buraco Ver se tá tranquilo Antes de entrar Isso vai te ajudar Bastantão Vamos usar a entrada de madeira Inclusive E eu vou usar a entrada superior Como que você vai fazer Qual que é a base A movimentação do Buck Ela tem que ser meio em zigue-zague Diferente por exemplo da Edge Que tem que circular o mapa Tá Você vai fazer sempre isso aqui Se ligou Se ligou Fez o killing hole Ele passa Tranquilo Vou dar uma recarregada Deixa eu dar uma olhada Nessa salinha aqui também Beleza Deu pra passar aqui Tranquilão Ok Mais uma sala clear Bom É óbvio que tá clear também Porque o nosso objetivo Está no andar de baixo Certo Beleza Tem um aí Tem um cara ali Que eu tô vendo Ó Bruni a posto Bruni a posto Atividade inimiga forte Proteger o container Assim que a ameaça For neutralizada Resta um agente Das forças inimigas Resta um agente Na mesa Na mesa Ali perto E essa é uma boa rodada E essa é uma boa rodada Bruni a posto Não era com a mira distância Ninguém marotando Beleza Não tem Tem mesmo Tô ouvindo barulho Não tem não Ok Vai rolar um termite ali Então a gente vai dar a volta Vai ir por fora aqui Deixa eu ver Ali tá quebrado já O termite pegou Vai por aqui Vamos ver o que a gente consegue Pegar por aqui G argita Tá vantando Desde Desde Vem 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 V隨اج Vem 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 Beleza, deu pra levar dois, ok Deu pra dar hit em alguém ali Deu pra dar outro hit em alguém ali, naquele outro buraco Tomei Ah, deitei o cara Deitei um dock, acho que um dock lá, mano Deitei um dock lá, Nutella, cuidado, não vai não Tenta me salvar, se der Fica aí, fica aí, fica aí Espera chegar, espera chegar, espera chegar Aí, vai, vai, vai Boa Caralho, cair na trap assim é foda, velho Ah, maluco, até assustou, velho A gente tá mega tense aqui com a partida Ah, o dock me pegou na portaria do fundo Mano, foi mais uma boa jogada Como vocês puderam ver aquela hora ali que eu derrubei o dock Que acabou se levantando Tem dois no bombeiro ali, o dock e o hook Estão os dois aí, estão os dois aí, mano Tinha um atrás da parede e tem um aí do lado Ai, valeu Caras, mas deu pra realmente pegar aí O importante não é a vitória, o importante aqui é realmente Passar o buck pra vocês Vocês não perdiam a estratégia de buck e tal Que é um personagem que pouca explosão E é um personagem que eu particularmente considero muito bom Eu gosto muito de fazer esses buracos da morte com eles Toma sempre cuidado, tá? Quando você tá com a cabeça ali, é um risco terrível Então, apesar de gostar muito Eu também sei reconhecer que é um personagem muito perigoso de se jogar Beleza, mano Então é assim que eu vou terminar nesse vídeo Eu espero que tenham gostado de mais esse guia Dá um baita trabalho fazer esses guias Então se você gostou, por favor, não deixe de avaliar Deixando o seu joinha E compartilhando Compartilhem em grupos Compartilhem com amigos que jogam e tal Então dá um baita de um trabalho Vocês não estão ligados de como é difícil fazer esses guias de classe Mas eu gosto muito de fazer Beleza, mano? Então é isso aí, muito obrigado pelo apoio Um beijinho no popote de vocês Nádega a direita depiladinha onde tá escrito ali Bucky é vida, rapaz É nóis, mano Até a próxima Valeu